Somos uma empresa de Marshmallow Premium que proporciona a verdadeira experiência do camping. Conheça a nossa linha completa de produtos que conta com marshmallows de diversos sabores e acessórios. Experimente de diversas maneiras, seja ele assado, na fogueira, na lareira, flambado, cru ou então com outras receitas. A magia da Smart desperta em todos um desejo e uma sensação única de felicidade que ficarão eternizados em sua memória. Sorria, sonhe, brinque, ame, aproveite cada momento como se fosse único. Smart Brasil, viva a experiência.